Olá! Você sabe o que é ser um visionário? É um tipo de pessoa que tem ideias grandiosas, que acredita em ideais, que quase que antevê coisas. Pois essa é a história da nossa entrevistada de hoje. Lá em 2004, ativista do bem que sempre foi, já fazia parte de várias associações. Aí ela começou a tentar puxar um amigo daqui, outro dali, para digitalizar essas instituições. Só ouviu negativas do tipo, pra quê? Que bobagem, isso é um absurdo, não vai dar certo. Então ela foi sozinha. E agora, 18 anos depois, ela é a feliz presidente da estruturada Associação Brasileira de Imprensa e Mídia Eletrônica e Digital, Vera Tabax. Olá, presidente! Que satisfação recebê-la nos nossos estúdios virtuais da TV Alerj. Para mim, é uma grande satisfação ficar com você. Maravilhoso poder falar sobre a nossa história, né? Contar a história da Abime e toda a dificuldade que nós façamos para chegar até aqui. E agradeço muito essa oportunidade. Eu quero saber de todas as dificuldades, porque hoje você também está surfando o mar de Almirante, quando você fala, depois que se passa a arrebentação, vem aquele mar lisinho, né? Mas antes disso, eu acho que até por dever de justiça, eu tenho aqui um calhamaço, que é o seu currículo, quer dizer, é um negócio vasto, extenso, e eu acho que é justo eu contar para o nosso espectador por onde você já passou. Então hoje você é a presidente nacional da Abime, que eu acabei de dar a descrição, Associação Brasileira de Imprensa e Mídia Eletrônica e Digital, membro do Conselho Estadual de Turismo do Estado de São Paulo, jornalista fundadora da Febracos, da Apacos e do portal Abime BR, onde também é diretora geral, jornalista e pedagoga. Você fez uma pós-graduação em comunicação social e sociologia e tem mais de 40 anos na comunicação. Isso é até ruim, que já dá uma pista da idade, né? Ninguém se formou com dois, então tem mais que isso. É criadora dos prêmios, o Prêmio Mulher e o Prêmio de Apoio à Criança e ao Adolescente Abime, Turismo e Cultura e Abime Saúde. Então é toda uma carreira que você veio implementando, né? Porque no início, conforme eu disse na abertura, foi tudo muito difícil, né, Vera? Ninguém creu em você. Você que já tinha essa visão, então você falava, olha, a internet, que a internet antigamente era aquele negócio, já existe desde a Segunda Guerra Mundial, mas a gente não imaginava, porque hoje a internet é. Ninguém sai de casa, né? Tem até um nome, nomofóbico, o cara que é apegado ao celular. E você viu isso antes. Foi a partir de quê? Olha, eu sempre... Eu não sei se é pelo signo. Vamos falar de signo agora. Eu sou signo de câncer, que é aquele que gosta de agregar, de aconchegar, de estar perto dos amigos. Mas o meu ascendente é aquário, até um pouco confuso, porque o câncer é tradicional e o aquário é super moderno, sem anos na frente. E eu tenho muito forte essa influência de aquário, porque desde criança eu sempre inventei. Eu sempre gostei, assim, de inventar, de ver alguma coisa que ia acontecer no futuro. E quando eu vi a criação do Google, que eu achei incrível, né? O Google, você tem tudo o que você quiser na mão em segundos, né? Então, eu pensei, puxa, se eles estão criando o Google, se tem tanta coisa maravilhosa surgindo, o forte do futuro vai ser a internet. Então, eu sempre fui de mídia impressa, desde o tempo em que o jornal era preparado com chumbinho. Então, é uma coisa quase pré-histórica, né? Linotipos, né? Linotipos e aquela pessoa trabalhando até ficando doente, porque tinha esse problema do chumbo, né? E eu enxerguei que, no futuro, a gente... Porque, assim, eu tenho uma mãe... Eu vou misturar um pouco o assunto para a gente chegar onde eu cheguei. Eu sou mais velha de nove, de dez filhos. Eu tenho nove irmãos. E a minha mãe sempre dizia assim, quando a gente era criança, no futuro, vocês vão ter tudo na mão. Vocês vão ter um telefone que vocês vão conversar com as pessoas e vão enxergar a pessoa e pensar, mãe, não é possível, isso não pode acontecer. Como que vai fazer? Ela falou, você vai ver. Eu não sei de onde minha mãe tirava as ideias. Ela era muito futurista. E talvez com essas histórias... Mas, peraí, mamãe de Edson? Era mamãe tipo de Edson? Era uma mamãe de Edson. Você vê, com dez filhos, eu não sei se ela era muito criativa por isso, contava muitas histórias. E ela via, olhava e falava, olha, está vendo? Tem poucos viadutos na cidade, mas vão ter um em cima do outro. E falava muito sobre a gente se enxergar quando estivesse conversando. Quando eu vi o Google com informações rápidas, eu pensei, puxa, aquela história da minha mãe, eu acho que é verdadeira. Eu acredito que o que ela disse... Sabe, você fica com aquela influência de infância. E acreditei que a gente ia se ver pelo telefone, que a gente ia conversar, que o telefone era o futuro, que a internet ia nos ligar mundialmente, como ela sempre dizia. E arrisquei. Comecei a reunir amigos e todos riam. Falava, velho, isso não existe. Isso aí é bobagem. Isso é uma coisa de moda. Isso vai passar. Eu falava, gente, mas vamos... E continuei. Continuei, continuei. Mas fui sempre... Sim, faziam piadas. Na verdade, sobre a ideia que eu tinha. Então, por isso que eu... E o que eu tinha deu força? Quer dizer, a sua mãe, né? A sua mãe incrível. Como é que era o nome dele? Minha mãe chamava Odete. Ou seja, dona Odete, que nasceu no século passado, claramente, né? Isso, para você ter ideia. Ela nasceu na esquina da Avenida Paulista com a Augusta, numa chácara. Uau! Olha que coisa maluca. Uma coisa impensável hoje, né? Não é? Quando você conta, fala, não, não tinha chácara. Tinha. Minha mãe nasceu nessa chácara, bem ali na esquina, que é o centro de São Paulo, né? Centro empresarial, centro de tudo ali, né? E ela tinha, assim, uma visão muito grande das coisas. Ela era uma mãe muito forte, contava muitas histórias. E levava a gente sempre para o caminho do bem e pensando em coisas maiores, desde pequenininha. Ela sempre dizia, vocês são poderosos, vocês vão ter o poder que vocês quiserem. Ele está dentro de vocês. Então, acreditem nas suas ideias e vá em frente. Então, acredito que toda essa força vem muito da minha mãe. Nossa, Vera, que história mais linda. Eu nem esperava nós irmos por esse caminho aqui nessa entrevista. Você está tocando diretamente o meu coração e certamente o do nosso espectador. Porque que conversa mais linda isso. Uma mãe com tantos filhos, onde você é primogênita, e ela com essa visão, numa época que ninguém pensava nisso, morando numa chácara, num endereço impensável hoje em dia, né? Exatamente. A gente duvida falar, não é possível que isso daqui um dia já teve uma chácara aqui no coração da Paulista. E ela com essa mamãe de Edson aí, quer dizer, nem tinha os Edsons na época para ela poder se inspirar. Não tinha TV, né? Ou tinha? Não, não tinha. 1920, 20 e pouco. Não tinha? Não tinha. Não tinha nada. Não sei de onde ela tirava essas ideias. Realmente, acho que ela tinha uma imaginação forte, né? E talvez para também passar uma história para os filhos, para que eles tivessem força para crescer, para desenvolver, para procurar seus objetivos, né? E não desistir nunca. O que ela sempre dizia, nunca desista, nem importa a dificuldade, você tendo um objetivo e fazendo foco naquele objetivo, você chega onde você quer. Então, acho que todos nós seguimos isso. Nossa, Vera, que coisa incrível. Eu já sabia que você era uma pessoa inspiradora, que você, esse programa, seria um exemplo para todos nós, em vários sentidos. Agora, esse aqui, você realmente me surpreendeu, viu? Eu não sabia. Então, poxa vida, dona Odete, onde a senhora estiver aí, né? Que Deus a ilumine, porque realmente, que visão. Estou encantada. Agora, o seu marido, né? Também teve uma participação muito grande, porque, diante desse descrédito dos amigos e dos seus associados à época, né? Lá em 2004, ninguém cria quando você falava o que você presumia que aconteceria nos dias de hoje. E o seu marido esteve ali firme contigo, né? Sim, o Elias, né? Elias Jorge, ele era um engenheiro muito inteligente, composta em vários lugares, formado pelo ITA. Então, era uma pessoa muito inteligente, muito humilde. Eu até achava ele extremamente humilde, bondoso. A gente se conheceu no colégio. Eu tinha 13 anos e ele 14. Então, é uma história, assim, muito longa. E ele sempre... Eu gostava muito dele, mas ele era extremamente apaixonado por mim. Olha que eu estava convencido aqui, falando. Mas a gente, depois de tantos anos, você chega a essa conclusão, né? Então, ele, sim, tudo que eu imaginasse, ele acreditava e ele lutava comigo. Tanto que, quando eu acreditei, ele acreditava, porque ele era também bastante visionário, ele estudava muito. Aliás, ele me ajudava muito, porque eu não era muito estudiosa de coisas de ET, de não sei o quê, que ele amava, amava, amava. E eu ficava ouvindo as histórias dele. Quando eu falei sobre a internet, ele acreditou. E na fundação, na verdade, foi ele que falou, não, faça tudo, faça, vê o que precisa. E ele praticamente é o fundador da BIME, porque ele patrocinou essa documentação, ele me apoiava, ele estava sempre junto, quando ele não podia, eu estava... Nós não tínhamos, assim, problemas de ele com um lugar ou com o outro, mas existia ciúmes, era um acompanhamento muito grande, sabe? Então, eu tive muita sorte. Nossa, que coisa linda, porque acaba que esse programa seria um programa técnico, onde nós falaríamos da fundação de uma associação e do seu visionarismo. E acaba que ele tornou-se, ainda que brevemente, um programa de uma linda história de família, onde as pessoas, por um amor incondicional, inicial materno, e depois um amor de casal, você veio tendo esse corpo, essa força e esse entusiasmo, e além da sua competência, obviamente, que é inegável, e você conquista, né? E agora você passa isso para as suas filhas. Seus filhos, aliás. É, eu sempre agradeço muito a Deus, porque eu tive muita sorte na família que eu nasci e a família que eu formei. Eu acredito muito que para você ter sucesso profissional, você tem que ter sucesso pessoal e familiar. Se você não tem uma tranquilidade pessoal, se você não acredita em você, se você não tem uma família tranquila, é impossível você ter sucesso fora da sua vida, né? Porque sempre vai incomodar. É uma rede de apoios que você tem que ter para chegar onde você pretende. É lógico que tudo é muito difícil, as coisas não são fáceis, né? Todo mundo sabe que qualquer trabalho que você queira fazer, qualquer ideia que você queira colocar em prática, você tem que ter paz de espírito. Porque se você não tiver essa paz de espírito, você não consegue nada. Que beleza. Então, fica aqui a nossa saudação ao César e à Renata. Agora, falando da Abime, ela está em 20 estados brasileiros e em quatro países. Portugal, Estados Unidos, Canadá e Argentina. E, em franca, expansão. Qual é o critério para quem nos assiste que queira fazer parte da Abime? Existe um caminho para que se possa entrar e desfrutar dos benefícios e poder ser um feliz e orgulhoso membro? Sim. O caminho é pertencer, é trabalhar na mídia eletrônica e digital, pelo menos por um ano. Tem uma ficha de inscrição, essa pessoa faz a ficha, passa pela comissão, pelos conselhos, e ela é aprovada e a pessoa passa a fazer parte da Abime. A ideia da formação da Abime é exatamente, partiu, a minha ideia partiu exatamente desse conceito de família e de união, de rede, porque nós somos seres humanos. E quanto maior apoio você tiver entre os colegas, uma rede de comunicação, você participar do que todo mundo está fazendo e apoiar, eu acho que fortalece o trabalho de todos. Então, o principal, o primeiro motivo da criação da Abime foi esse, fazer com que os profissionais de mídia eletrônica tivessem uma associação que agregasse todos os conhecimentos de todos os profissionais, não só jornalistas, colunistas, mas também câmeras-mães, pessoal de TV, enfim, todos que trabalham em mídia eletrônica e digital e formasse quase uma família da comunicação. Essa história que eu te disse, que é do câncer, que eu gosto muito de agregar, de estar todo mundo junto e também vendo o futuro e todo mundo participando e um ajudando o outro. Então, esse é o principal objetivo da Fundação da Abime para mim. Lógico que aí a gente tem diferentes personalidades e aí a gente vai moldando a associação de acordo com a ideia de todos, né? Mas, sendo união, eu acredito que é o principal motivo para que a gente tenha sucesso. A Abime já voltou ao presencial ou segue no virtual integralmente? Não. Durante a pandemia, nós fizemos várias lives, reuniões, palestras, etc. virtual. Mas, em maio, dia 6 de maio, nós tivemos a primeira reunião presencial que vocês teve, né? Que foi na Câmara Municipal de São Paulo, onde nós fizemos a posse da nova diretoria e também homenageamos os amigos de outras áreas até, mas que estão sempre conosco como membros honorários da BIM. Tivemos também a posse de um presidente de honra e uma presidente de honra, porque a ideia é sempre ter um homem e uma mulher para que a gente tenha essa parceria. O nosso presidente de honra é o Bruno Amore, que é o máximo em turismo no Brasil e no mundo, que está lutando até para que os cassinos voltem a funcionar no Brasil. Ele está numa luta grande há anos. E a presidente de honra é a Priscila Menin, que é a presidente do Investe Brasil, que é jornalista, nós já viajamos juntas, é uma moça, ela é bem jovem, mas ela é de uma inteligência, de uma integridade, tem ideias maravilhosas e esse Investe Brasil está fazendo um trabalho muito grande junto com os senadores, espiritualmente, trazendo novos investidores para o Brasil. Então, quero saudar aqui a Priscila também. Priscila, um beijo para você, parabéns. E você, nesse dia, é nesse dia, nós te convidamos para ser a diretora de Relações Internacionais pelo seu vasto conhecimento, sua facilidade de comunicação com vários povos e sentimos muita alegria de que você aceitou, que você está com a gente também, além de todos os outros amigos. Muito grata por isso, viu? Muito mesmo, quero saudar você, Renata, César e todos os outros membros da diretoria com muita gratidão. E agora você promoveu também o Abime Saúde, né? Sim, nós fizemos já alguns outros prêmios, mas o último lançamento foi o Abime Saúde, eu estive no ano de 2018 inteiro, praticamente, dentro do INCOR, Instituto do Coração de São Paulo. Meu marido sofreu o terceiro infarto, já tinha sofrido duas cirurgias abertas e ele foi para o INCOR. Ficou praticamente um ano, ele só saiu num período que o meu filho ia casar, parece coisa divina, ele melhorou durante um mês, foi para o casamento, entrou na igreja, voltou e ficou ruim de novo e voltou para o hospital. Depois ficou uma semana melhor, foi quando nasceu a última filhinha da Renata, a Fiorella. E ele viu a Fiorella e voltou outra vez. Então, ele teve 2018, só essas duas pequenas saídas do hospital, porque ele teve uma grande melhora. Então, a gente tem que agradecer, acho que a Deus, porque não é possível. e a partir do nascimento da Fiorella, aí ele foi piorando, piorando. Mas, lá dentro, eu acompanhei vários casos, eu acompanhei casos assim, terríveis. Uma das realidades que eu percebi, que aproveitando o programa, que 90% dos casos que estavam ali eram fumantes ou ex-fumantes. O cigarro, é, o cigarro, só estando, eu tenho um ano, eu não sou médica, para mim foi muito difícil, porque eu não tenho preparo psicológico, para assistir tanto sofrimento, como eu assisti ali. Lógico que o hospital é maravilhoso, ele é super humanizado, atendimento de enfermeiras de primeiro mundo, os médicos, é um hospital cheio de anjos, como dizia meu marido. E eu fiquei esse ano ali, e meu marido, inclusive, piorou, porque fumou muito depois das cirurgias de coração, acabou perdendo as duas pernas, porque o sangue não ia até o pé, desculpa a tristeza, mas preciso te contar. Não, faz parte, olha, depois a gente vai contar, né, as grandes vitórias, e a vida de todo mundo é assim, então a gente também não pode arrancar a página. O mais importante, é assim, o que eu notava, que ele sabe que eu tenho horror de hospital, horror de ver uma pessoa doente, então ele não reclamava, ele falava, não, tá bom, chama o médico que eu preciso de morrer. Ele era muito engraçado, a gente ria com ele doente, aí o médico entrava, o senhor, Elias, o senhor precisa de morfina, porque qual é o tamanho da sua dor, de 0 a 10? Ele falava 15. O médico, e com alegria, né? É, ele falava assim, mas o senhor tem que chorar, gritar, falar palavrão, ele falava, vai resolver? Não, então me dá morfina. Era muito engraçado. Que bom comportamento, não, que fica o registro de que a gente que sabe ler isso, né? E fora o, o, a mensagem que você está deixando, quer dizer, uma pessoa, jornalista, experiente, que teve oportunidade de conviver nesse hospital de excelência e que está deixando esse recado, é o seguinte, gente, olha, eu vi que quem fuma, em sua grande maioria, né? Sim, seria interessante conseguir deixar, porque se você passar um ano dentro de um hospital do coração, você vai perceber as dificuldades, né? Então, a partir daí, vendo as grandes médicas como a doutora Thalia Dalsóquio, a Meg Banan, e várias enfermeiras, etc., né? Diretor do hospital, todo mundo era, assim, um anjo vestido de médico. Essa doutora Thalia é maravilhosa. Então, a partir daí, eu falei, puxa, eu preciso criar um prêmio para homenagear essas pessoas. Eu tive um infarto lá dentro. Eu tive um infarto lá dentro, né? Vendo tantos... De agonia. É, eu não aguentei, partei, e graças a Deus eu estava perto dessas médicas. Foi um socorro tão rápido, porque normalmente no lugar que eu empartei era morte súbita, mas elas perceberam e conseguiram me salvar. Então, eu devo a vida a dois anjos, né? Como eu sempre digo. E meu marido foi atendido até o último momento com um carinho, assim, que eu nunca tinha visto de perto. Então, com a pandemia, depois de tanto sofrimento, meu filho linha de frente, minha nora, amigos que morreram, o médico, eu falei, olha, nós temos que homenagear essa classe, porque as pessoas estão esquecendo valorizar uma classe maravilhosa que todos precisam. Por isso, criei o Prêmio Abim Saúde. Nossa, que mensagem mais linda, viu? Isso que eu estava falando, você tem essa capacidade alquímica de pegar uma história que, obviamente, não terminou da forma que nós gostaríamos, né? E fazer, deixar essa mensagem linda. Eu vou até deixar você se recompor, porque isso é motivo de muita emoção, obviamente, envolvendo toda a sua história, a sua família, o seu amor. E acaba que você conseguiu ter uma vitória, né? Do inexorável, porque é a coisa que não se tem como resolver. Então, eu vou deixar, a gente vai fazer um intervalo comercial rapidinho. Então, nós vamos fazer um intervalo rapidinho e já voltamos com a nossa querida Vera Tabax. Fica conosco. Tchau, Tchau, Obrigado.